Então, eu vou responder a pergunta que foi feita. Essa pergunta me foi enviada hoje pela Josefa num áudio, né? Porque nós estamos, gente, na próxima semana, dia 2, 3 e 4, nós estamos realizando a terceira turma do Coaching Quântico Online Experience. E aí, o que acontece é que no Coaching Quântico, é um trabalho que eu venho apresentando, já apresentei em sete países, né? E as pessoas, quando participam desse trabalho, muitas pessoas passam por grandes processos de cura, curas de dores físicas, dores emocionais, espirituais, né? E eu sempre deixo muito claro que não sou eu que curo as pessoas, né? Eu não curo ninguém e ninguém cura ninguém, não acredito nisso. Agora, nós criamos um ambiente favorável para que as pessoas se curem. De que maneira? Trazendo um conteúdo, um conteúdo que ajuda a pessoa a despertar, ajuda a pessoa a se conectar e perceber que a cura, na verdade, é uma tecnologia que nós já trazemos, já trazemos. Nós já nascemos com essa tecnologia. Nós já acessamos esse conhecimento, ele já está dentro de nós. A grande questão é que, por ignorar as leis, nós nos distanciamos dele, nós agredimos o nosso corpo, né? Nós agredimos, seja com alimentos tóxicos, com agrotóxicos, com venenos, com medicamentos químicos, né? Agredimos com toxinas dos pensamentos, com as vibrações baixas, da raiva, do ódio, da inveja, do ciúme, tudo isso que trava a nossa vida e que a gente faz porque nós não temos consciência. Nós ignoramos, muitas vezes, as leis, como o Simone trouxe aqui, as leis sistêmicas, né? As leis espirituais. Então, a gente se distancia completamente desse processo e aí nós terminamos atirando no nosso próprio pé. E a pergunta, a pergunta da Josefa foi uma pergunta bem direta. Ela mandou para mim um áudio perguntando, Wallace, eu estou com depressão, né? Eu estou com depressão. Eu fazendo o coaching quente que eu vou curar, eu vou curar, o coaching quente cura a minha depressão, e eu mandei um áudio para ela e mandei também uma mensagem dizendo que eu ia responder ela ao vivo. Não sei se a Josefa está aqui, mas eu disse a ela, eu vou responder ao vivo porque a sua pergunta, eu normalmente procuro responder perguntas que sirvam para outras pessoas, né? Porque as pessoas, o que acontece? As pessoas estão querendo alguma pílula mágica, estão querendo um remédio de farmácia, estão querendo fazer um curso, estão querendo fazer alguma coisa para se curar. E claro que existem inúmeros caminhos. O que eu costumo dizer é o seguinte, né? O curso de coaching quântico, ele não cura ninguém. Eu não curo ninguém. Agora, você pode se curar. Você pode se curar. Então, o que nós trazemos é o conteúdo, por que eu posso lhe dizer isso? Porque nós temos inúmeros casos de cura. Porque o que nós trazemos é exatamente o conteúdo que vai trazer clareza para você investigar a causa da sua dor. Ou seja, essa depressão está acontecendo por quê? Então, o que nós vamos fazer no coaching quântico, são muitas perguntas, são muitos rastreamentos, né? São trazendo conhecimentos para trazer clareza para você. Inclusive das constelações familiares. Um dos temas que eu abordo no coaching quântico são os princípios da vida, né? As ordens do amor. Eu trago os princípios herméticos, né? Eu trago os cinco compromissos. São quatro. Agora tem um quinto, né? Que eu vou acrescentar no coaching quântico. O quinto compromisso do Miguel Ruiz. Eu trago vários conhecimentos espirituais. Então, e trago os conhecimentos científicos que mostram que nós precisamos... Você não vai curar a depressão simplesmente tomando antidepressivo para aumentar a quantidade de serotonina na fenda sináptica. Porque isso aí, né? Isso aí não vai resolver a produção de serotonina. Simplesmente você colocando serotonina sintética dentro do seu corpo não vai resolver o seu problema. Isso vai gerar dependência. Isso vai gerar futuramente outros problemas. Agora, se você está, se você vai fazer o coaching quântico com um foco no aprendizado, com um foco... Você vai de coração aberto, né? De coração aberto para essa perspectiva de evoluir, essa perspectiva de crescer como ser humano. Então, a chance de você se curar de uma depressão ou de qualquer outro tipo de doença é muito grande. É muito grande, porque eu não trabalho com a perspectiva da doença. Eu trabalho com a perspectiva da saúde. Eu não trabalho com a perspectiva de dar atenção ao sintoma. Claro que eu olho para o sintoma, mas o mais importante para mim não é o sintoma, é a causa. Porque o que esse sintoma quer lhe dizer? É o rastreamento, né? A Ana Flávia está dizendo aqui que se curou. Se curou, na verdade. Se libertou, né, Ana Flávia, que participou do último coaching quântico. Então, assim, nós temos inúmeros casos, gente, de curas físicas, emocionais. Então, eu não tenho dúvida que você, Josefa, pode se curar da depressão. Mas você que vai fazer isso. Eu vou ensinar como você fazer isso. Entender? Você vai aprender, porque o meu trabalho não é arrumar mais uma bengala para você andar com mais uma bengala. É você se libertar das bengalas. É você assumir a responsabilidade pela sua vida. É você, dentro dessa perspectiva da autorresponsabilidade, você aprender a olhar para a sua história. Olhar para a relação com seus pais. Olhar para a relação com seu marido, ex-marido, com seus filhos. E buscar exatamente e olhar se você está no seu lugar. Porque muitas vezes a depressão vem de um sofrimento, de algo no passado que a gente insiste em trazer o mesmo significado para aquilo ali. E você fica relembrando aquilo ali, fica relembrando e fica muitas vezes se vitimizando. Então, se você está disposta a sair de uma condição de vítima, se você está disposta a sair, a entrar no campo da autorresponsabilidade, se você está disposta a identificar a inteligência inata do seu próprio corpo e acionar essa inteligência, eu não tenho dúvida que você pode se curar de qualquer coisa, de qualquer... não existe doença incurável. Só existe doença incurável quando você insiste em ficar tomando remédio sem procurar dor, porque o remédio químico, a proposta da indústria é você ficar doente, né? Porque se você se cura, a indústria quebra, né? Então, primeiro você tem que entender que você, na mão de uma indústria que sobrevive, que cresce em função da doença, ela não está preocupada em lhe curar. Ela nem acredita que a cura existe, os médicos não acreditam que a cura existe, por mais incrível que seja, né? Eu tenho pessoas, né? Eu tenho pessoas que tiveram cura de câncer, de metástase de câncer, fazendo o meu curso, né? Então, assim, você precisa primeiro confiar nisso, né? E precisa entender que essa cura, quem vai fazer é você. Eu vou apenas mostrar... Eu vou mostrar como você acessar a tecnologia, né? Mas você é que vai se empoderar da tecnologia, você é que vai usar no seu dia a dia. Não tem nenhuma doença incurável, gente. Agora, você não pode querer curar uma doença mantendo os mesmos hábitos que faz você adoecer. Então, nós vamos identificar quais são os hábitos, quais são as causas, né? Ou seja, a cura é um processo de transformação. Então, a cura é um processo de despertar espiritual, é uma mudança de vibração. Então, se você, Josefa, e quem está nos ouvindo aqui e que quer participar do coaching, quando que está querendo se curar de alguma coisa, eu digo, olha, vá com essa perspectiva. Porque a cura está dentro de você. A cura está dentro de você. O que eu vou fazer é mostrar o caminho. Mas o que eu vou ensinar é que você é que deve aprender a se curar. Não sou eu nem ninguém. Ninguém cura ninguém. Porque aí você não depende de mim, não depende de ninguém. Eu vou trazer a metodologia para que você use isso todos os dias, né? De maneira consciente. Dessa forma, você possa evoluir e se curar, tá? Então, esse é um recado que eu quero dar à Josefa. Ela mandou esse áudio e eu resolvi responder isso ao vivo porque essa pergunta me faz muito... Olha, se eu me curo de câncer, eu me curo de diabetes, eu me curo... Claro, você pode se curar de qualquer coisa. Contanto que você coloque como prioridade a sua cura pessoal, né? A sua evolução pessoal. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer no Coaching Coin, tá?